Ah, pessoal, tô muito triste, muito triste, triste mesmo, é? Vou dizer pra vocês, bô, eu tava conversando aqui com o Benny Vlogs, né, Benny Vlogs? Sim, vovô. Então, ô meu Deus, eu vou dizer pra vocês, vovô, tá todo mundo usando o meu galo, é? Todo aplicativo que tem, tá falando que o meu galo é pipoqueiro, que é uma Ferrari, bô, com motor de fusca, é? Tá dizendo isso? Semana passada, passou uma vergonha, era nada, bô. Hoje eu convidei aqui uns amigos nossos, aqui no Espírito Santo, pra assistir o jogo, não foi, Benny Vlogs? Foi, vovô, foi verdade mesmo. Pois é, bô, pois é. O que aconteceu? Goiás, hein? Goiás ganhou de novo, é? O Cuca não fez nada, bô, né? Mas eu disse um dia desse pra trás, antes de trazer o Cuca, o Galo, o Galo tá vencendo com o Mohamed. Não era pra trazer o Cuca agora, mexer no time, que ainda tava ganhando, bô, tava empatando, tava ganhando pontinho, né? Agora não, tá perdendo tudo. Eu vou dizer pra vocês, bô, eu tô triste demais da conta, não tem alegria mais com o meu time. Tô sem falar pro meu amigo Osório, pra conferir, lutar, na torcida. Mas o Osório, ó, tô dizendo pra o Bento, ô, Bento, amanhã, amanhã não, amanhã é domingo, né? Então, fala lá pro Osório, na segunda-feira, fala que nós tínhamos o Juca junto, tá ruim demais, bô. Não é verdade? É, tudo ruim. É. O Wesley também, na cidade de Garapé, né? É torcedor do Atlético, ele, o pai dele, igual eu mesmo. É. Eu sou de lá também, bô. É. Eu sou nascido ali no Vila Rica, é. Uma amiga nossa lá aqui, até Cruzeirense, né, Beniclova? É, Cruzeirense, a Lucrécia. É, a Lucrécia, né, é Cruzeirense também, ela é Cruzeirense, mas eu sou galo, né? Mas nós não tem nenhum problema não, né, Beniclova? É? Não, não tem não. Eu tô muito feliz demais da conta, bô, mas, ó, um abraço pra vocês, uma boa noite.